Gabriel, de um pé para o outro, abriu o espaço na habilidade, ergueu a cabeça, Martinelli está dentro da área, até evitou ali o contato fofaná, Chaca, Gabriel bateu colocado por cobertura, golaço! Gol! ...para fazer a cobertura, Gabriel, de um pé para o outro, abriu o espaço na habilidade, ergueu a cabeça, Martinelli está dentro da área, até evitou ali o contato fofaná, Chaca, Gabriel bateu colocado por cobertura, golaço! Gol! 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 Gol!